e aí pessoal do youtube o canal terra céu e mar hoje aqui na cidade monte azul paulista interior de são paulo eu vim mostrar pra vocês aqui o parque ecológico da cidade agora são 7 40 da manhã estou passando aqui pela cidade resolvi entrar aqui para mostrar um pouco alguns detalhes aqui do parque descendo aqui escadaria o nome desse parque é doutor cláudio gilberto patrício arroio doutor cláudio gilberto patrício arroio aqui uma informação do parque parque ecológico inauguração 29 de junho de 2017 29 de junho de 2017 a placa aqui na lateral aqui alguns sanitários um lugar bacana pra caminhada basicamente isso lazer e caminhada é basicamente isso mesmo fazer uma caminhada os quiosques um lugar bem agradável em fazendo uma rápida caminhada aqui pelo parque para mostrar para vocês uma fonte de água aqui uma água artificial uma pequena queda d'água ah muitas carpas agora que eu vi muitas carpas peixe japonês estão bem agitados aqui achando que eu vou dar algum tipo de alimento mas é nem deve poder eles devem ter um tratamento específico né aqui ao lado uma escultura em metal feita com peças de carro moto que diferente interessante lembra até um dinossauro né aqui eu suspiro que a água desce um parquinho para as crianças mais adiante ali um pequeno campo de futebol outras esculturas aqui em metal quadra de areia um campinho de areia um campo de grama mais escultura em metal bem diferente e aqui a pista de caminhada e aqui o letreiro turista tirar uma foto letreiro eu amo monte azul paulista dentro do parque aqui isso não poderia faltar em nenhuma cidade né valorização turismo incentivo incentivo a divulgação da cidade isso é muito importante ao fundo do letreiro ali temos mais sanitários e academia ao ar livre e outras opções brinquedos de alvenaria e de 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 serralheria para as crianças e é isso aí pessoal conhece aqui o parque parque ecológico da cidade conhece monte azul deixa sua história deixe seu nome nos comentários conte nos um pouco a história da construção desse parque o que era aqui nessa área antigamente deixa um like se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos de monte azul paulista e toda a região canal terra céu e mar um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo